O homem que mordeu o carro Nuno, em primeiro lugar, obrigado pelo contributo que dás ao desenvolvimento do ténis mundial porque são novas abordagens realmente aos movimentos do ténis Sim, é pá, como eu digo na própria reportagem Chamaste-lhe reportagem Eu acho que o que acontece ali no fundo é Vocês são muito certinhos e no fundo fazem música pop comercial E é como se tivesse ali um alter ego qualquer, não é? Sim, o que eu faço é no fundo jazz de improvisação É aquele jazz É o meu ténis, é isto? Sim, nós dançamos o Vira e tu é a dança contemporânea da Gulbenkia É isso, é isso E se for encarado assim... Tu és a pinabalse do ténis? Sou, sou Se for encarado assim faz tudo muito mais sentido e já não tem tanta piada, não é? Eu estava mais a pensar, a Beyoncé tem a Sasha Fierce quando está em palco, não é? Fica toda Fierce O Markle tem também um alter ego ali quando está a jogar ténis É o Markle Fierce? É o... Não sei Título deste episódio, vamos voltar ao tema Bufa e mortalidade Bom, vamos ver isso Vamos ter que voltar ao tema porque a atualidade assim o quis Há aqui uma notícia que vem da América, de North Dakota, ou Dakota do Norte Onde um senador chamado Howard Anderson está a fazer furor E entrou para a história como o primeiro senador a levar a cabo numa sessão legislativa Uma referência a puns O mundo está claramente a ficar à vontade Porque este senhor, durante uma sessão que estava particularmente chata e pesada Proferiu aos microfones do Senado a seguinte declaração Pedia aos excelentíssimos senhores para manter os seus discursos curtos Hoje, de modo a que possamos encerrar esta sessão do Senado Antes que a taça de chili que comia ao almoço comece a fazer efeito Bom, vamos lá Com honestidade Eu acho isto formidável Demasiada informação Demasiada informação Passos estão a ser dados para fazer com que o pun deste ser tabu Está a chegar às altas esferas da política Está a tornar-se natural E é assim que deve ser Pois, como ouvimos o médico citado por Ricardo Araújo Pereira Nós não devemos bloquear Não devemos evitar, não é? O doutor Almeida Nunes lançou a primeira pedra Sim, claro E é um movimento agora revolucionário a nível mundial Hashtag libertem o pun Não, todos ao mesmo tempo, por favor Ou então Hashtag Bom Mas, devo dizer que Mas, realmente E agora como é que se recupera isto? Não, queria continuar só neste tema O meu filho é extremamente descontraído quanto a isto E as crianças todas são E outro dia Entrámos no elevador E ele fez o que tinha a fazer Quando estávamos os dois lá dentro E quando saímos no andar que queríamos Vinha uma senhora a entrar no elevador E eu fiquei meio atrapalhado sem saber o que dizer Não quis denunciar o meu filho Não é? Por um lado, por não querer ser bufo Não toca a bufas Claro Por amor de Deus Eu denunciar as minhas filhas Mesmo quando não foram elas Claro Mas eu sou muito honesto E por outro lado Qualquer coisa que eu dissesse Eu tive essa decisão Qualquer coisa que eu dissesse ali Iria dar a entender Que tinha sido eu cometer o crime Não era Tipo Não, atenção que o cheiro que está Foi o meu filho É pá Não havia hipótese Sim Você que estava a sacudir a água do copoto Portanto, houve uma senhora que Entrou para um elevador E que Coitada Desculpe Desculpe, minha senhora Mas lá está Se tivéssemos vencido o tabu Poderíamos ter falado sobre o assunto De uma maneira muito Clara Muito aberta E é isso que eu acho que falta Neste país Bom Temos que celebrar o Dia Mundial do Pum Neste país e no mundo Eu acho que ainda há muito tabu À volta disto Existe uma coisa na internet Chamada Darwin Awards É uma recolha de mortes parvas Ao longo dos tempos Eu evito falar de tragédias Nesta rubrica Porque a esta hora Eu gosto de acreditar E até de promover a ideia De que nunca vamos falecer Nenhum de nós Habitantes do planeta Terra Mas há dias em que chega Uma notícia digna Das Darwin Awards E que me lembra Uma inquietação Que eu já vi pessoas terem E que é a seguinte A ideia de que Morrendo Deixam à mercê De ser descoberta A sua coleção de pornografia O ideal É a pessoa saber Exatamente Quando vai ser o seu fim De modo a apagar tudo Momentos antes Não é? É provável que O senhor japonês Protagonista desta notícia Incrível Também tivesse essa vontade De saber exatamente Quando chegaria a hora do fim De modo a conseguir Ver-se livre de tudo Ora, qual o problema? O problema está precisamente Na maneira Como este senhor japonês De 50 anos de idade Faleceu Ele faleceu Diz a notícia Que está a correr mundo Faleceu porque Toda a coleção De revistas pornográficas Que possuía Desabou inteira sobre ele É, mas não pode Mas que idade é que tinha o senhor? 50 anos Era novo? Era novo Era novo Mas tinha muita pornografia Aparentemente as prateleiras Não aguentaram o peso De toneladas De entretenimento adulto E tudo aquilo caiu Tendo o senhor Se descoberto Debaixo de todas Aquelas publicações E é por isto que Tinha Ou seja Os senhores Aqui presentes Estavam à mostra Não é isso Há tantas Vai-se guardando Esses fascículos todos Há tantas Vocês não se cansam Da mesma emoção Eu não tenho fascículos Eu não tenho fascículos Realmente Amigos dizem-me que O prazer do colecionismo Sim Realmente Perdura Perdura E mais Às vezes Recordações antigas Que gostas De revisitar Ah ok Nostalgia Nostalgia Pois é Porque a própria Digamos Fotografia em causa Mostra como era o ano Que estávamos a falar É isso Apetece-me recordar 1984 Claro Eu vou lá Abro as páginas centrais E percebo Olha que de facto É 84 É 84 Sim 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 Qualquer coisa que me diz Este definimento Acompanha muito Não sei se estou a fazer-me entender Claro Claro sim Portanto Nostalgia na pornografia É isso É isso Mas Bom hashtag O caso deste senhor japonês Leva-me a dizer Que de facto Não há nada melhor Do que a era digital Para já Um disco rígido Que cai em cima De um tipo Não o mata São cada vez mais pequenos E ao mesmo tempo Com mais capacidade Ao nível de memória E depois Um sujeito que pressinta Ai que vem aí A cruel sem feira Consegue ter tempo Ainda de abrir a janela E lançar o disco Lá para fora Uma coisa que gosto muito É que a notícia Traz o peso Da coleção de publicações Pornográficas deste senhor Quanto? 6 toneladas Ah Ok Eu gosto de pensar Que depois de terem removido O corpo do senhor Alguém disse Mas agora traz aí Uma balança Vamos pesar isto Seis toneladas E há fotografias Do apartamento É sério Mas era um hoarder Era um pouco Mas eu acho que ele mesmo assim Tinha tudo mais ou menos Organizado Pronto Era um hoarder organizado Era um hoarder Não era mesmo Com o CD Só um tarado É pornografia muito pesada É mesmo Pornografia Não é pesado É só revistas Não vi cassetes de vídeo Não é nada Olha ela queria saber Olha ela queria saber Não sabes o quê? É porque A pornografia Desses meandros Mais orientais Às vezes é pouca ação Mas muito barulho Ah Ricardo Você sabe o que quer dizer Sim senhor São pessoas muito intensas E somente elas Há muita intensidade E choram muito Sim pá E choram muito E choram muito por nada E isso é chiquitante É chiquitante Dizemos que eu vi no Odisseia Uma vez Entre toda a espécie Naquele cinema Vi um documentário no Odisseia Sobre entretenimento japonês Para adultos E é incrível Porque o que se passa nos bastidores Não tem na verdade nada a ver Com o que acontece nos filmes Porque eles são São um povo super educado Sim E portanto Há essa educação Vê-se antes das filmagens E depois Há um grande respeito Há um grande respeito Há vénias Há É incrível É incrível Antes da badalha Que isso estrema Antes e depois Antes e depois Antes e depois Eu adorei ver aquele documentário Porque de facto É um documentário Que de alguma forma E não roubou magia Ao produto final Não roubou E de certa forma Até melhora Porque tu percebes Percebes que São tudo pessoas de bem É isso Tu percebes São tudo pessoas de bem Claro que sim Claro E eu acho que é bom Nós sabermos Que as pessoas são de bem Ai tantas perguntas Que eu tenho para fazer Este chavascal Feito por gente honesta E digna Sim E educada Portanto não há meninas malandras E essas coisas Não há acima de tudo Há educação Há malandrissas Há malandrissas Claro Claro Sim Não quero mais sublinhar Claro que sim Bom Comercial Não há meninas malandras 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 Não há meninas malandras